E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? Playstation! Real promoção da Playmate Home voltou de novo, hein? Vamos ver o que tá disponível pra nós aqui, vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, eu já tô aqui no site da Playstation, né? Vamos subir aqui a tela. Oh, Call of Duty Orzone. Vamos ver o que tá disponível pra ele. Você encontrará... Oi! Oi! ...este item na loja do jogo na próxima vez que jogar. Oh, bacana, hein? Felicidade! Call of Duty Orzone. 5 fichas de EXP em dobro... Uhul! ...em drobo... ...em dobro disponível em 20 de maio. Opa, vamos lá. Ganhe EXP em dobro por tempo limitado. É isso aí! Ativar as fichas antes de ir para a batalha. As fichas podem ser acessadas exclusivamente pela mensagem do dia... ...no jogo. É isso aí, pessoal. Promoção da Play at Home. A partir do dia 20, né? Vai estar disponível pra vocês que jogam bastante Warzone, beleza? É isso aí. Se você gostou da dica, dá joinha. Compartilha sempre no canal, hein? É nóis, lá lá? Fui! Vem atenção! Vem atenção! Obrigado.